Música 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 Aplausos 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 Só acho que era uma operação que eu sei para liberar Aplausos Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O meu Deus é mais velho que o Bernardo. O meu Deus é mais velho que o Bernardo. O meu Deus é mais velho que o Bernardo. O meu Deus é mais velho que o Bernardo. O meu Deus é mais velho que o Bernardo. O meu Deus é mais velho que o Bernardo. O meu Deus é mais velho que o Bernardo. O meu Deus é mais velho que o Bernardo.